Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler, nesse vídeo quero falar tudo sobre a pitaia, gente Esse vídeo é pra você que ganhou uma mudinha, que tem uma mudinha, não sabe por onde começar Como fazer o suporte, como que planta, qual a terra ideal Então vem comigo, se você é novo, seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal, ative o sininho Vamos falar tudo, ó, o cameraman ansioso já tá aqui querendo saber quanto tempo que ela vai frutificar Então vem comigo, vamos lá Então eu escolhi o lugar pra plantar, vou plantar aqui, tá vendo que não tá tão perto da cerca Porque a gente vai querer que depois a pitaia forme um guarda-chuva Então tem que ter espaço, aconselho você a deixar uns dois metros de cada lado Se não tem, um metro e meio já tá bom Eu vou começar então colocando suporte pra vocês entenderem qual é esse suporte pra pitaia O ideal, gente, seria um mourão, eu vou usar um eucalipto tratado mesmo Mas um mourão assim de cimento é melhor, tem até uma pitaia lá, deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó, nasceu sozinha uma mudinha de pitaia, então aqui tá ótimo Porque ela vai escalando esse mourão, é que na verdade tá no terreno do lado, né gente Mas por que de cimento? Por conta da durabilidade A pitaia é uma planta perene, então vai durar muitos anos, corre o risco da madeira estragar E a pitaia tá lá intacta Mas enfim, eu vou plantar meu eucalipto porque é a única coisa que eu tenho disponível aqui pra mim O cameramen já começou aqui a me ajudar, ó, tá fazendo aqui o buraco Qual a altura ideal, Gabriel? Do mourão, do suporte? Eu que te pergunto Um metro e meio, gente, um metro e meio é o ideal Então esse eucalipto aqui é um pouco maior, eu vou enterrar e vai ficar um metro e meio pra fora Nossa, o solo daqui tá bom Vamos lá, ó, altura perfeita Vou completar aqui embaixo com pedrinha, não vou cimentar, mas se você tiver opção de cimentar, melhor ainda Já fixei aqui meu suporte, já abri também um buraco pra pitaia Vou colocar um pouquinho de esterco de boi no fundo Já vou falando, gente, que ela é tão fácil que ela não precisa de muita adubação Não precisa de muitos cuidados É muito fácil plantar pitaia Ela é um cacto, Henrique? Ela é, ela é um cacto da família Cactácea E é uma planta que produz muitos frutos, tá, gente? Por isso o nosso suporte tem que ser bem firme Porque vai pesar Então não adianta fazer coisa provisória Porque depois você não vai conseguir mudar A pitaia já vai ter crescido E você não vai conseguir mais manusear o seu suporte Então tem que ser bem firme E se ela é um cacto, então, é sol pleno? Ela é de sol pleno Ela, gente, você não precisa regar muito Mas no começo, principalmente, é uma rega regular Você pode até deixar secar, mas não muitos dias seco E aí você vai dando sempre uma leve umedecida nela, tá? Mantenha a umidade pra ela ficar mais feliz Ó, já vamos acomodando a muda aqui Uma outra dica é Você sempre deixa o torrão um pouquinho mais alto que a terra Se você tiver a oportunidade de fazer um montinho Porque como é cacto, não pode ficar muito baixo pra não encharcar Senão vai apodrecer Vou completar com terra agora e plantado Pitaia plantada Então, com o barbante, eu vou fixar ela no meu suporte Se você quiser, gente, você pode pegar tiras de tecido, tá? Quanto mais grosso, melhor Pra não machucar a planta Agora deixa eu te fazer uma pergunta O porquê que ela precisa se apoiar? Porque é um tipo de trepadeira É um cacto trepadeira Ela vai se agarrando Então, olha aqui Temos raízes, tá vendo? Essas raízes vão acabar se fixando aqui na madeira Então, se você tem uma mudinha de pitaia Que tá em vaso ainda Que tanto é que a gente foi comprar madeira hoje O rapaz tava perguntando Porque eu falei que era pra plantar pitaia Aí eu falei assim Mas como que funciona a pitaia? Ele tinha uma mudinha lá e ela não crescia Porque ela não estava apoiada Gente, vocês acompanham nos vlogs que eu vou mostrando Ela está, ó Na altura da minha cintura E agora que ela tá no suporte Ela vai se agarrando e vai subindo Ela pode chegar a quantos metros? Você que limita A gente que vai limitar a um metro e meio Então aqui vamos fazer um outro suporte ainda Antes eu só quero falar uma coisa, gente A poda da pitaia é muito importante também Nossa intenção é que a pitaia suba E não vá pro lado ainda Ela só vai pro lado quando chegar em cima Que aí vai formar um guarda-chuva Nesse estilo que vocês estão vendo aí Então, nesse momento A gente vai podando Esses brotos laterais, ó Que são os cladódios Isso aqui é um cladódio Que são as partes da pitaia Isso é um broto E já dá pra fazer muda com ele? Aqui a gente já pode enterrar num vazinho Só encosta assim num vazinho Ou se eu quiser já plantar aqui Já é uma nova mudinha Ah, interessante Já pode deixar aí, inclusive Posso Eu não vou deixar por conta das galinhas Pra elas não derrubarem Mas, por suporte Você pode plantar uns dois pés Um de cada lado Eu vou plantar só um mesmo Vou deixar duas hastes subindo Que é essa aqui E essa outra lateral Então, pra essa outra lateral subir Eu vou cortando também Esses outros dois brotos Que a gente vai fazer mudinha com eles Ela tem muito espinho, né? O bom seria uma luva Usei luva pra manusear, tá? Eu já vou amarrar esse outro galho aqui Você pode deixar de dois a três galhos subindo Tá vendo? Um, dois Vou deixar dois Aí quando chega lá em cima Que aí eu paro de podar E demora? Pra chegar lá em cima Ó, é que essa aqui já tá grandinha Se você pega uma muda E planta bem pequenininha Um ano, tá, gente? Pra chegar lá em cima E começar a produzir Em um ano você já vai ter Sua pitaia produzindo Mas vai produzir pouco Em três anos Que aí você vai ter já A alta produção Que vai ser um pack Que frutifica bastante Passa de cinquenta frutos, tá, gente? Então é pesado também Porque a pitaia é grandinha, né? Por isso que precisa de um suporte firme Exatamente Pelo peso Pelo peso Porque ela é uma planta perene Então ela vai durar muitos anos Tanto é que a madeira Se deteriora antes da pitaia Do que o pé Então essas são as mudinhas Que você vai doar agora É, essas aqui são as mudinhas Então eu vou enterrar em vazio E só faz mudinha através disso? Dessas cortes? Aqui é uma estaquinha, né? Então você faz por estaca Você pega, gente Vamos lá fazer? Pra ficar mais fácil? Peguei um vaso aqui com uma terra É uma terra bem solta, tá, gente? Ela tem casca de pinos Porque como é um cacto Você não pode colocar Numa terra muito argilosa Então assim Ah, Henrique Eu quero plantar em vaso a pitaia Pode? Pode Se você tiver um vaso grande Com suporte Mesmo esquema da terra Ela tem raízes superficiais, tá? Então não precisa de um solo Muito profundo, não Só de uma terra com boa drenagem Se você não tem substrato Põe metade de terra Metade de areia de construção Acabou Então as mudinhas são assim, ó A gente só vai encostar Daqui ela enraiza Não precisa enterrar nem nada Não, não demora não, gente Em uma semana já tá enraizando Essa, por exemplo, é raiz Aqui é raiz Não pode usar essa raiz Pra colocar de ponta cabeça aí? Não, de ponta cabeça não Deixa assim mesmo Em pezinha Se você tem um gominho Desse muito grande Você pode sim cortar no meio, tá, gente? Com uma faquinha Você pode cortar assim, gente No meio Só que aí você não planta ainda Porque vai apodrecer Então deixa uma semana descansando Porque aqui ele vai cicatrizar Aí depois você pode Só deitar aqui na terra, tá bom? E sempre que você fizer uma poda na pitaia Se puder passar própolis Trato de própolis mesmo aqui Isso é muito bom pra evitar Entrada de fungo Ah, mas eu não tenho própolis Pega a vela e queima A própria parafina da vela Vai cicatrizar Ou você pode pegar cola instantânea E pingar um pouquinho Vai selar a planta Então aqui a gente já tem mudinha Mal preciso regar Pra segunda parte do suporte Olha o que que temos Pneu de moto, gente Cedido pelas nossas queridas vizinhas Muito obrigado Vai fazer muita diferença E eu vou explicar pra vocês O porquê tem que ser pneu A maioria das pessoas fazem assim Em madeira Então, gente Eu vou fazer uma cruz E pregar em cima do eucalipto Como vocês estão vendo nessa foto aí Pra gente fixar esse pneu Antes eu só vou furar o pneu Porque ele vai ficar nesse formato Em cima do eucalipto Pra apitar e conseguir se apoiar Ou seja Vai acumular água aqui dentro Então eu vou fazer uns furinhos Na parte de baixo, tá bom? Fiz uma medição aqui Com uma madeira mais fina, gente Então vou fazer uma cruz Vou serrar essa madeira mais grossa Porque não adianta ser coisa muito frágil Então vou serrar aqui em duas Pra gente fazer a cruz Pregado Então agora é só a gente encaixar o pneu Ó, eu furei bastante Pra não acumular água Dá pra ver? Dá Tá bem furadinho Suporte pronto então Olha lá como que ficou Gente, é muito fácil fazer isso, tá? Se você não tiver eucalipto Não tiver um mourão Pode ser qualquer tipo de madeira A pitaia vai se fixar O importante é ser resistente, né? O importante é ser resistente E amortecer a pitaia Por isso o pneu? Por isso o pneu Porque ela vai crescendo aqui por dentro Na hora que chegar aqui em cima Eu paro de podar Então ela vai virar um guarda-chuva Se isso aqui fosse madeira Ela iria rachar Com o próprio peso Então o pneu vai acabar Amortecendo a pitaia Se a gente... Ó, vou até fazer um machucadinho nela aqui Gá, vem cá Ela é muito fácil de cortar Olha lá, tá vendo? Por isso que precisa ser um material macio Pneu é a melhor opção Cameraman, dúvidas? Então só... Esse tamanho que a gente tem Pra frutificar vai demorar? A pitaia em geral demora um ano Pra começar a frutificar Essa aqui Eu creio que vai demorar uns seis meses, tá? Ela frutifica de dezembro a maio Mais ou menos Então é... Verão? Verão ou outono Verão ou final de dezembro? Verão ou outono? Verão ou outono Ó, tô bom, gente! Enfim, verão ou outono Ela começa a frutificar Então creio que no final do ano que vem Essa nossa já vai estar frutificando E eu espero que vocês estejam aí conosco Nos acompanhando pra ver isso O crescimento dela é rápido? O crescimento é rápido Fácil cultivo O negócio é o seguinte, gente Ela vai florescer E a gente precisa fazer a polinização, tá? Pra fortalecer esses frutos Então eu vou ter que mostrar pra vocês depois Mas consiste em pegar o pólen de uma flor E passar pra outra A flor dela abre à noite e fecha de manhã Então é muito rápido Você tem que ir rápido pra ver bem cedinho Ou à noite mesmo Então a maioria das pessoas polinizam Bem no comecinho da manhã Você vai pegar uma flor Vai tirar todo esse pólen E com o pincel você vai passando esse pólen Nas outras flores Pro fruto ficar maior e vingar Tem outros tipos, né? Não é só um Tem vários tipos Essa aqui é a pitaia vermelha Tem a pitaia branca Tem a amarela Tem a roxa Tem vários tipos, tá? Então resumindo, gente Sol pleno Rega regular A terra tá secando Deixa secar um pouquinho só A gente já rega de novo sem encharcar Se tiver em vaso Metade de terra Metade de areia Ou terra pra suculenta Adubo Gente, eu aqui com um... Isso que eu ia te perguntar, Henrique Tem a pitaia há muitos anos Nunca deu um fruto Por quê? Pode ser falta de poda, tá bom? Então se o seu tá muito longo Por exemplo Aqui vai virar aquele guarda-chuva Que eu falei Essa haste a gente nunca deixa passar De um metro e meio Então se tá muito chegando ao chão Você pode cortar Isso pode estimular frutificação Porque ela não é muito exigente em adubo Então assim, pro meu pomar eu falo Não tá frutificando por falta de fósforo Então toda frutífera gosta de fósforo Mas a pitaia, ela é tão rústica Que a galinha aqui estercando ela Já vai ser o suficiente, tá? Mas se você quiser usar o adubo De semente de abóbora É ótimo Aqui na descrição Vou deixar o link Porque ele é totalmente orgânico Eu não indico você usar NPK na pitaia, tá? Adubo químico Não recomendo pra ela Tá ficando com fungo, gente Você mora numa região muito úmida Tá muito escuro aí Muito nublado Você faz um chá de camomila bem forte E no fim do dia borrifa nela Porque chá de camomila é fungicida Mas, gente Você não vai ter muito problema com a pitaia não, viu? E como vocês podem ver Plantei a pitaia aqui no meu gardenheiro Gente, é um fruto bem resistente, tá? Então quando ele for passando do verde Pro amarelo Ou pro vermelho Já é a hora de colher E quando a gente for colher A gente corta com uma tesoura Um pedacinho aqui Do tronco da pitaia também, tá? Pro fruto durar mais, gente Se você deixar ele amadurecer muito no pé Ele vai acabar rachando Aí sim Vira alvo aí de passarinhos E de aves em geral, né? Como é o caso das galinhas, tá? Então aqui eu não vou ter problema As pitaias vão conseguir crescer Sem o risco das minhas galinhas bicarem Enfim Não sei se eu tô esquecendo de alguma coisa Comenta aí pra mim, gente Você gosta de pitaia? Já fez suco? Ah, a gente já plantou sementinha também Nossa, não lembro Não lembra? Não Ela germina em oito dias É super rápido Em uma semaninha Do próprio fruto, então, né? Do próprio fruto Você vai cortar no meio Peneira ele Pra você extrair só a sementinha Planta Somente na terra com areia Somente na terra com areia assim também Que em oito dias você vai ter o pezinho de pitaia aí, tá? Então a mudinha é ou pela estaquinha Ou por semente Se você gosta de pitaia Tiver alguma receitinha Já passa aí pra gente Porque daqui a um aninho Até menos Vamos ter pitaias Vamos ter pitaias por aqui Um beijo pra vocês Amanhã tamo de volta Tchau Tchau